Olá, boa noite, está começando o Consumidor em Pauta, programa que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre depois do radar, 18h30 a gente começa o programa e vai até às 19h tratando aqui de direito do consumidor, direito de família, direito do trabalho, direito previdenciário e direito imobiliário, são os assuntos que nós tratamos aqui no programa e quando eu digo tratamos é porque a gente responde aqui as perguntas que vocês mandam sobre qualquer um desses assuntos que eu citei há pouco, vocês podem mandar perguntas através desse endereço que estão aí na tela do computador de vocês, podem mandar através do nosso telefone que é o 3230 1530, do nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br, podem perguntar através do whatsapp que é 984516352 ou então através da nossa página no facebook que é a página do consumidor em pauta, está bem? Mande perguntas para cá, a gente já recebe muitas perguntas, inclusive durante o programa são várias as perguntas que chegam e nem sempre a gente pode atender a todas, mas a gente vai dividindo e vai atendendo na medida do possível e as que não entrarem hoje vão entrar na semana que vem seguramente, está bom? Então estamos combinados, vamos começar para não perder mais tempo. Hoje nós vamos tratar de direito de família e eu tenho o prazer de receber aqui, mais uma vez, o doutor Ernesto Neto. Boa noite, doutor, tudo bem? Tudo bem, Machado. Passou bem a semana? Graças a Deus. Está bem, então. O doutor Ernesto hoje trouxe, fez a gentileza de me trazer um presente e eu fiquei extremamente agradecido e pediu para ele, não, eu quero receber no ar esse presente. Ah, então vamos lá. Bom, esse aqui é um livro, Machado, que eu escrevi, né? Sim. Sobre o problema da concorrência do parceiro na associação. Parceiro seria o cônjuge, o companheiro, companheira, né? Lá em casa eu sou casado com uma procuradora de justiça, a Angela Salton, e a gente debate muito, problemas jurídicos, né? E comentando sobre esse problema, né? Que sobre o mesmo assunto, às vezes tem cinco posições diferentes, cada juiz decide de uma maneira. Porque na cabeça é uma sentença. Exatamente essa aí é perfeita, né? Então ela disse o seguinte, olha, isso aí dá um livro, né? Por que que tu não escreve isso aí? E aí, então, saiu o livro, né? Que bom. Que eu tô... Ah, muito obrigado. Eu fico extremamente feliz. Doutor Ernesto Silveira Neto, seu amigo Machado, um afetoso abraço. Vou mostrar aqui, ó. Vou deixar aqui pra que vocês olhem. Não sei qual é a câmera que eu mostro, se é aqui ou lá, mas uma das duas. Tá aí. Esse é o livro do doutor Ernesto que fez a gentileza de me trazer na noite de hoje. Muito obrigado, doutor Ernesto. Vou ler com muito carinho. Me merece. Embora não entenda muito, mas eu já aprendi bastante aqui nesse tempo todo. Já tá quase formado, né? Que eu faço programa, já aprendi bastante. Tava conversando há pouco com o doutor Ernesto, que a coisa que mais me chateia quando a gente trata de direito de família é quando envolve criança e as crianças acabam sofrendo. Isso, pra mim, é a pior coisa que tem. O resto do direito de família, os advogados resolvem, né? Estão aí exatamente pra isso. Agora, quando a criança sofre, o problema daí já é bem maior. Muito obrigado, doutor. Me merece. Muito obrigado mesmo. Vou lhe retribuir. Semana que vem, na sua próxima participação, eu vou lhe trazer um 10 mil lados aqui pro senhor. Vou cobrar. Tá bom. A primeira pergunta que nós temos hoje é da dona Maria, que mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que tem uma pessoa da família que tem muitos bens e que tem vários irmãos. Alguns muito pobres. Ele disse, essa pessoa da família, que quer deixar tudo pra uma outra pessoa da família, que não é irmão. E a dona Maria quer saber se isso é correto. Bom, correto ou não, a gente tem que mais perguntar se isso é possível ou se isso é legal. Como é que funciona hoje a sucessão, dona Maria? Caso esse seu parente não tenha deixado herdeiros necessários, que são os descendentes, filhos, netos, os ascendentes, pais, avós, ou cônjuge, ou companheiro também, uma união estável também vale, caso ele não tenha deixado nenhum desses, ele poderá deixar para quem ele quiser a integralidade do patrimônio dele através de testamento. Caso ele tenha algum desses herdeiros necessários que eu referi, aí ele vai poder deixar metade em testamento, ele pode destinar para quem ele desejar em testamento. E a outra metade, pela lei que se chama legítima da herança, ele vai ter que reservar para esses herdeiros necessários. Mas, parece que ele não tem, né, pelo que eu entendi da pergunta, né? Ele não tem. Ele pode, por testamento, deixar para quem ele quiser. Mesmo tendo vários irmãos. Quantos irmãos quiser, os irmãos não são herdeiros necessários. Então, a lei não garante aos irmãos nenhum patrimônio. Ele vai poder deixar, se ele quiser, para um, para dois, para três irmãos, ou para nenhum, através de testamento. Mas, se ele não fizer testamento nenhum, aí sim, os irmãos dele vão herdar. Podem se habilitar na herança normal, caso ele não deixe testamento. É. Tem muita gente, a gente cansa de ler notícia aí, que tem gente que deixa a herança para o gatinho, para o cachorro, não sei o quê. É, aqui no Brasil ainda não pode, né? Ainda não pode. Ainda, né? Mas... Tá certo. Ora, quem está fotografando o nosso programa hoje, doutor Ernesto, é o... como é? O Guto? É Guto? Como é? O apelido dele? Gugu. É o Gustavo, é. Amigos se encontraram aqui há tempos. Não se viam há tempos, se encontraram. Só 30 anos, né? 30 anos. Mas segue amigo igual, né? Exatamente. Doutor Ernesto, a Fátima mora na cidade de Guaíba. Ela diz o seguinte, minha nora botou o pai dos filhos delas na justiça. O juiz decidiu que ele deve pagar 285 reais de pensão e tem direito de ficar com as crianças, pegando na cesta à noite e devolvendo no domingo à noite. Ele está ameaçando a filha dela, a nora dela, dizendo que só tem 100 reais para pagar e quer pegar as crianças na sexta à noite e devolvê-las na segunda de manhã. E a dona Fátima quer saber o que elas podem fazer. Bom, a primeira coisa... Com 100 reais não vão poder fazer nada. Nada, né? Infelizmente. Bom, dona Fátima, o que a senhora tem que fazer? Primeiro, se a senhora não tiver condições de contratar um advogado, procurar a Defensoria Pública para que seja indicado um defensor público para acompanhar o seu caso. O que o juiz determinou tem que ser cumprido. Caso o pai da criança não fizer isso, ele vai estar correndo o risco, se não pagar, de ser preso, inclusive, por falta de pagamento da pensão alimentícia, ou se ele não cumprir a determinação relativa às visitas, que é a convivência com o juiz, querendo alterar o que foi determinado pelo juiz, o juiz pode determinar alguma medida restritiva em relação às visitas, à convivência. Aí, então, cabe à senhora, se ele fizer isso, procurar a Defensoria Pública. E caso ele ameace fisicamente a ex-mulher, a sua nora, a senhora deve procurar, a sua nora deve procurar, então, a delegacia de polícia, fazer um boletim de ocorrência e pedir que sejam tomadas as medidas protetivas, né, que estão na Maria da Penha, a lei Maria da Penha. A assessora dele queria pagar 100 reais em vez de 285, não existe? Não, se ele fizer isso aí, ele não vai estar cumprindo integralmente, ele vai estar ainda devedor. Se ele está devendo pensão alimentícia, cabe, inclusive, a prisão civil dele, pode determinar que seja preso. Tá certo. Entendeu, dona Fátima? A senhora tem alguma dúvida ainda a respeito de qualquer uma das coisas que a senhora perguntou? Por favor, mande nova pergunta para a gente, que tem certeza absoluta, que o doutor Inés vai responder com muito prazer. O senhor Maurício mora em Sapucaia do Sul. Ele disse que recebeu a doação de 40% de um imóvel da minha mãe, que é onde eu resido agora. Tudo registrado em cartório. Caso minha mãe venha a falecer, como fica essa situação? Bom, Maurício, a herança que tu recebeste da tua mãe, tu és filho, então tu és descendente ou és um herdeiro necessário dela. Necessário. A lei entende que doações feitas a herdeiros necessários seriam um adiantamento de herança. Como tu recebeste esse adiantamento, é importante saber, a pergunta não fala, se tu tens outros irmãos que concorreriam contigo nessa herança. Vamos supor que tu, bom, se tu não tiver, não tem problema nenhum, até eu não tem problema nenhum. Mas vamos supor que tenhas, né? Que tu tenhas, se tu tiveres dois irmãos, também não vai ter problema nenhum, porque vai ser metade para um, metade para outro. Está dentro desses 40% que tu recebeste de herança. Se tu tiveres três irmãos, aí começa o problema, a partir de três irmãos. Por quê? Se forem três irmãos, cada um terá um terço, 33% da herança. E se essa casa for a única herança, 40% passa dos teus 33%. Então, o que a lei manda nesses casos é fazer o quê? A colação. A colação é quando isso que foi adiantado para ti, essa doação, seja trazida de novo para um monte total da herança, do patrimônio a ser dividido e dividido entre os filhos. Então, essa herança de 40%, perderia, tu perderia um pouco, tu não ficaria com os 40%. Mas existe uma forma de, se tu quiser, se tua mãe também quiser, de garantir essa doação que fique só para ti. O que ela vai ter que fazer? 50% é a legítima, então metade do patrimônio ela não pode dispor. Mas a outra metade ela pode, por testamento. Então, ela pode fazer um testamento para ti, dizendo o quê? Que aquela doação que ela fez, registrada em cartório, está dentro da parte disponível dos bens dela, da herança dela. Então, essa parte disponível, em testamento, ela vai dizer, aquela doação está ali dentro. Então, além de tu ficar com esses 40%, se for o caso, tu ainda poderá ficar com mais, tu vai concorrer com teus irmãos também na parte legítima. Essa é uma, tu vai estar ganhando a mais isso aí. Se a tua mãe quiser fazer de outra forma, existe informes, é só procurar um advogado, que ele vai informar a maneira correta de como quer que esses bens sejam divididos. Mas o testamento é essencial para garantir o teu direito. Se não tiver nenhum irmão, aí... Não, aí é só dele. É tudo dele, aí é tranquilo, né? Uma pessoa que não se identifica, pelo menos aqui no ar, mora em Eldorado e diz o seguinte, sou maior, tenho 22 anos e quero morar com meu namorado que tem 24 anos. Quero saber se meu pai pode impedir que eu faça isso. Ele já prometeu acionar a polícia para me impedir. E ela está preocupada também com o seguinte, meu namorado poderá ser prejudicado caso ele faça o que prometeu? Bom, os filhos estão sujeitos ao poder familiar dos pais, enquanto menores. A partir dos 18 anos, quando a maioridade se viu, cessa o poder familiar dos pais em relação aos filhos. E os filhos já são aí responsáveis pelas suas decisões, pelas obrigações, por tudo. Então, respondendo diretamente a tua pergunta, tu pode sair de casa. O teu pai até pode fazer um boletim de ocorrência, isso aí, mas não vai dar em nada. Porque tu é livre para fazer o que tu quiser. O teu namorado não está causando nenhum mal para ti, né? Vocês dois são maiores, podem decidir pelas suas vidas, responder pelos seus atos, né? Sendo eles certos ou não. Então, fique tranquilo, nem tu, nem o teu namorado podem ser atingidos por essa ameaça, né? Pode se perniar à vontade que não vai conseguir. Por aí não. Por aí não, tá bem. O senhor Ronaldo mora em São Jerônimo. Tem um cheque no valor de 3 mil reais que recebi da minha mãe dois dias antes dela morrer. Agora, fui ao banco que se negou a descontar o cheque, afirmando que com a morte da minha mãe, todos os bens dela fazem parte do inventário. Minha mãe era viúva e sou o único filho. Bom, o cheque esse que recebeste é válido, o banco tem que descontar nos seguintes casos. O cheque depois de emitido, mesmo após a morte do emitente, se ele foi, o emitente assina o cheque e após morre, que é o caso. O cheque não perde os efeitos. A lei diz que não perde os efeitos. A não ser, claro, que existir uma rasura no cheque, que tem mal preenchido, ou se a assinatura não estiver batendo. Mas se estiver tudo correto, o banco é obrigado a pagar o cheque. Mesmo que o cheque ainda tenha sido predatado, pós-datado, com uma data futura. E porque a jurisprudência aceita cheques pós-datados. Então, tem que pagar. Ela procura um advogado e pode acionar o banco. O cheque esse aí não faz parte da herança dela? Não, não faz parte. Foi antes, foi antes. Foi antes, né? Foi antes, era um valor que ela... Engraçado. Então, às vezes, é o gerente que está meio... Está meio preocupado, então, às vezes, para garantir o seu lado, ele, ó, entra na justiça que eu pago. Mas é... Não tem problema nenhum. Vai pagar, vai ter que pagar. Olha que interessante a pergunta que a dona Sônia, que mora aqui em Porto Alegre, nos manda. Meu tio foi muito generoso com doações em dinheiro para netos, amigos, vizinhos e instituições de caridade em seu testamento. Agora, estamos tendo dificuldade para pagar o que está sendo reclamado pelos herdeiros, pois não há dinheiro suficiente para tal. Pergunte-se se os membros da família não teriam que receber preferencialmente os valores deixados por ele. É a dona Sônia. Dona Sônia, bom, vamos lá. Como é que funciona a herança? Nem eu referi numa pergunta anterior. Existe a legítima, que é uma parte que a lei determina que seja reservada aos herdeiros necessários, que são os descendentes, os ascendentes e cônjuges e companheiros. A outra parte, que é a parte disponível do autor da herança, do falecido, ele pode destinar para quem ele quiser por testamento. A legítima realmente tem preferência. Então, primeiro, a metade do patrimônio dele vai ter que ser dividida entre os herdeiros necessários dele, aqueles que a lei determina. E a outra metade por testamento. Agora, vamos supor que o falecido foi muito... Se passou nas contas, errou as contas e deixou a mais do que ele podia em testamento. Daquela metade que ele podia. Vamos supor que ele poderia deixar 80 mil na parte disponível e deixou 100 mil. Como fazer? Os que receberam em testamento, as pessoas que receberam em testamento, vão ter que fazer uma redução proporcional ao valor que existia. Então, como existia 80, em vez de ter os 100 mil que ele distribuiu, tinha só 80, todos eles vão ter que reduzir a 80% do valor que receberam para caber nesse testamento. Mas os herdeiros necessários, eles têm preferência e têm garantido metade do patrimônio. Os outros é o que sobrar. É porque a pessoa pode estar... Claro, por desconhecimento de causa, porque não é advogado, porque não sabe das leis, pode estar achando que não. A herança, primeiro, somos nós que vamos receber, né? Até a metade. Realmente é, mas é só até a metade. Só até a metade, exatamente. A outra metade, se ele quiser fazer um montinho de dinheiro assim, tocar fogo, pode. Pode. Pode dar para quem está passando na rua, que ele nunca viu na vida. Pode. Não tem essa, mas o outro é parente, não interessa. É assim que é a nossa lei. É, que coisa interessante. Isso aqui, em seguida, tem perguntas nesse sentido, assim, olha, meu pai e minha mãe estão viajando para tudo que é lado, gastando dinheiro que vai ser nosso um dia. Não, estão gastando dinheiro deles. É deles, é deles, estão vivos, estão tranquilos, devem gastar, né? Devem gastar. Cada um trabalhou, né? Claro. Não é obrigado a deixar nada para os outros. Se não quiser... Ah, não vão deixar nada para mim. Bom, azar, mas... Azar, né? Pode começar a trabalhar e estudar já, né? Claro. Isso aí. O senhor Gervásio mora em Garibaldi. Ele disse que tem uma filha que já tem 28 anos e para a qual ele ainda paga pensão. Ele gostaria de não pagar mais, mas não tenho condições de contratar um advogado e me disseram que somente através de uma ação na justiça posso pedir para cessar a pensão. O que devo fazer? Realmente é somente através de uma ação, que é a ação de exoneração de alimentos, que o senhor vai poder parar de pagar a pensão alimentícia. Apesar da lei dizer que até os 18 anos, a nossa jurisprudência tem entendido que pode ser prolongada por mais tempo. E se o pai quiser continuar pagando o resto da vida, ele pode pagar, porque ele pode estar achando que o filho precisa, por qualquer razão que seja. Mas quando ele deseja encerrar, ele tem que entrar com essa ação de exoneração de alimentos. E se o senhor não tem condições de pagar um advogado, o senhor pode procurar a defensoria pública da sua cidade e pedir, olha, eu quero parar de explicar o seu caso e eles vão entrar com essa ação para o senhor. E ele não vai gastar nada? Não vai gastar nada. Uma pessoa que também pede para não ser identificada. Eu já expliquei aqui que quando a pessoa pede para não ser identificada, não significa que ela não deixe aqui conosco o nome, endereço, tudo direitinho. A pessoa não quer que diga o nome no ar, então a gente respeita e não diz. Essa pessoa é anônima e mora aqui em Porto Alegre. Quando nasci, meus pais me registraram com o primeiro nome muito extenso. E isso foi uma homenagem que eles fizeram a um parente antigo, já falecido. Agora, essa pessoa gostaria de diminuir o nome e gostaria de saber como deve fazer e se pode fazer. Pode fazer, sim. Essa ação de modificação de nome se chama ação de retificação de registro civil. Vai ter que contratar um advogado para fazer isso aí. Vão ser exigidos vários documentos teus para comprovar que com essa modificação de nome, você não está prejudicando ninguém. Quem seriam essas pessoas que você poderia prejudicar? Algum credor que tenha alguma dívida. A justiça, pode estar sendo procurada pela justiça por algum crime, por alguma dívida, por alguma irregularidade qualquer. E outras, para a polícia. Então, várias coisas que você tem que comprovar que não tem problema nenhum com isso aí. Aí, na lei tem o rol de documentos necessários para isso aí, para que você possa te eximir de qualquer problema. Além disso, você vai ter que também justificar para o juiz por que você está querendo mudar de nome. Você vai poder dizer assim, olha, esse nome está me levando, é ridículo, esse nome me causa constrangimento, me causa embaraço, é um nome exótico. Você também pode argumentar para o juiz que dizer, olha, eu já uso esse nome reduzido, de forma compacta, há muito tempo, de forma notória, todo mundo sabe disso, não estou prejudicando ninguém, dentre outros argumentos que podem ser usados também. Mas é necessário, então, procurar um advogado que ele vai te orientar quais documentos e ajudar nessa parte junto ao juiz. Está vendo só? A pessoa quer mudar de nome é um direito que tem, está certo? A gente vê cada nomezinho por aí que, de repente, está mudando mesmo. Mas tem gente que gosta fazer o quê? Doutor Ernesto Neto, eu tive um prazer muito grande de conversar com o senhor mais uma vez aqui no programa, para a gente tratar direito de família, que é um assunto que eu gosto muito. Muito obrigado pelo seu presidente e muito obrigado pelo livro. Merece. Tá bom, muito obrigado. Volte sempre que quiser aqui no nosso programa, está sempre aberto. Lembrando a vocês que, a seguir, vocês vão ficar com o Panorama. E eu volto amanhã às seis e meia-manhã, excepcionalmente, nós vamos tratar de direito ao trabalho. Comigo estarão os doutores Paulo Dias e Diego Paim. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí E aí Tchau.